O que eu esperava de você não era só isso, e o que eu queria de você não era só isso Devaneio são bebidas num copo gelado, lembranças, viagem, congela, porta-retratos Eu tenho muita fé que vocês vão estar lá, mano, eu to torcendo por vocês, mano, pela primeira vez, Paraná no Nacional, certo, mano? Então, mano, no 3 todo mundo grita Paraná no Nacional, vamo energizar essa parada pros moleque irem pra lá 1, 2, 3! Paraná no Nacional! 1, 2, 3! Paraná no Nacional! Mais uma vez! 1, 2, 3! Paraná no Nacional, caralho! Muito obrigado, família, vamo que vamo, caralho! E aí, rapidão, DJ, rapidão, perderam uma carteira, mano, Matheus Oliveira, cola aqui, mano, Matheus Oliveira perdeu a carteira Ah, rimou, mas aí, cola mesmo, quem for o Matheus aí, mano, beleza? É nóis! O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu posso começar! Do your feet? Oh, Big Mike, começa! Geral, geral! Você me viu, a porra? É só o Cígio mais pesado na tribo que incendia No istavitude É só o Cígio mais pesado da tribo que incendia No istavitude E aí, 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 Where is itman? Mas não, I don't know Pode parar, pode parar, pode parar Vou fazendo a rima Cês sabem é sempre muito dinâmica Poderia até falar que cê era o mano laranja mecânica Tipo, cê é a eleição da Holanda, só que cê sabe que eu causo essa dor No caso eu vou chutar sua bunda, você vai virar holandês voador Só que eu vou te explicar, essa é a parada que eu vou assimilar Cê é holandês voador, para lá, no gol eu fecho, eu sou Van Der Sa Cê é que me entende, meu mano, cê sabe um bagulho ruim, mano, você é playboy Só que cê não marca gol no Van Der Sa, nem se fosse o Van Nistel Roy Só que você não é, sabe meu mano que eu faço um bagulho bem louco E o bagulho que eu faço, mundo é disperso, eu tenho dom Eu falei que é Van Nistel Roy, só que no caso cê não vai Até porque eu boxiano, sou Sugar Ray Robinson Satisfação, Big Mike, tamo junto, parça Segura o P.O., caralho Segura o P.O., 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 segura o P.O. Satisfação, Big Mike, satisfação, batalha da aldeia Cê falou que cê é Van Der Sa, firmeza, então vamo lá Tô fazendo meu freestyle assim, somente pra argumentar É que cê falou de Van Der Sa, só que aqui se jogue Eu tô P.O. e vão perto, só que cortando igual Van Gogh É assim que eu faço irmão, cê não entendeu, vou na disciplina Pode falar de futebol, que é país do futebol, só quer na rima É que eu chego aqui no freestyle e cê vê que é sem ladainha Esse é o país do futebol, do rap não se limita a quatro linhas É assim que eu vou fazer, não entendeu, fico no quase O beat bateu o grave, sendo a final bateu na trave É assim que eu vou fazer, essa é minha improvisação Você bateu aqui na trave, meus versos te atravessarão Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Barulho para nós e mandou Big Mike Do Rappen Jurados, 3, 2, 1 1 a 0 do rap, certo Terminou, começa Solta nóis DJ Tirou com a mão pra cima Aê 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 É que nós faz a faculdade da rua assim, meu irmão Por isso que nós transborda a informação Só que isso é ideologia, não esquece Eu quero estudar direito, minha mente é igual a esquerdinha do Messi Assim que a gente faz, tô mutuando Fazendo o freestyle na base, tô improvisando Até porque moleque por aqui, respeita Você não é da esquerda, cê tá mais pra ponta direita Assim que eu faço, tá bem tranquilão Não sei se entendeu a minha improvisação Falei de direita, eu não sou chato Sem essa ditadura, então não é 964 Porque nós tá bem tranquilão, não fica foito Nós é espaço rap, só que 2018 Mata ele, Big Mike Mata ele, Mata ele, Mata ele, Mata ele Ei, 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 ei Pequenininho, no caso eu sou tubarão Vampyrce, você é um peixinho Ô tru, cê não entende que você deu faia Peixinho arg no alto que eu tô cortando igual raia Sabe né meu truta, que você não é freestyleiro Cê não é bom na rima, no futebol E cê é um péssimo pipeiro Jurados, 3, 2, 1 Terceiro round Agora o bichinho pega, certo mano Sem essa De amizade Tô ligado que tem Zé Broda Foda essa amizade, vamo ver Você se matar aqui, quem começa essa porra Ligue Mike na voz, bate e volta Quer que a terceira hora vem muito louco Grita sangue Sangue Oh, 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 oh Ei, ei, ei Cê quer ser Van Persie, cê acha que me engana Abre a cortina da sua mentira, então Van Persiana Andrú, cê não entende fazer rima não Por isso acho melhor fechar a boca e ficar quietão Só que aqui eu sou talentoso igual Robinho Só que isso é batalha de rima, então pedala gordinho Aê, aqui você não aguenta o baque Eu sou Tupac, você pedala e já tá achando que é crack? Eu sou crack, rimando, eu não tô à toa Tô no corre da bike, pedalando pela coroa Ô truta, quero um voigo agora, cê saca essa rima Pois em questão de rap, cê não alucina Vai demorando o rap na base e te ataca Cê pedala pela coroa, só que trava lá na catraca Assim que eu chego fazendo a minha Cê tá honrando a coroa, mas em choque dos guardinhas Truta, não as guardinhas, o seu rap é nulo Eu não travo na catraca, irmão A catraca eu pulo Ô truta, cê não entende? Então pode pá, eu pulo a catraca Igual a fase de você eu vou passar Mas cê não entra no meu mediterrâneo Pra você pular a catraca do trem Só se ela for feita de titânio Aê, por aqui eu vou quebrar as regras Só que é questão de freestyle, então na base nós te quebra O foda é que é você Eu falo cê perreca Eu sou gordo e pulo, cê é madrinho e lá pro peca E aí meu truta, não dá, pode pá As grades do sistema tá querendo fortificar Mas cala a boca, eu vou no improvisado A catraca do trenzão foi roletar e o Big Mike ficou travado Aê, assim que eu vou fazer eu já encaixo É que eu sou pique você e nela eu passo por baixo Palmas pra essa batalha família Salve, José E aí Vamos gritar pra um só com muita intensidade, certo? Pra ficar fácil pra nós aqui decidir Barulho para as rimas do Big Mike Do Rap Big Mike Do Rap Jurados Três, dois, um Big Mike certo Você tem mão? Ficou parecido Vamos lá então É mano Pera lá, pera lá Mãos para o Big Mike Por favor Visual, vocês também me ajudem Beleza? Mãos para o Do Rap Por favor É isso familiar Big Mike Finalista certo Morcego tá na contenção